Oi gente, tudo bem? Começando um vídeo novo aqui para vocês. Primeiro eu quero pedir desculpas porque a gente não postou o vídeo na segunda-feira, né? Mas como vocês sabem, é bem corrido. É o que eu sempre falo, a gente trabalha fora e é puxado fazer vídeo para o YouTube e editar e postar. E às vezes a gente desanima porque os vídeos que a gente acha que as pessoas vão gostar, às vezes não tem muita visualização e tudo mais. Mas enfim, né gente, são altos e baixos. Acho que todo mundo que cria conteúdo tem. A gente tem um grupinho no Atos com outros amigos aqui que tem canal no YouTube de bicharada. E é sempre assim, dias bons, dias ruins, dias que a gente quer gravar e dias que a gente não quer gravar nenhum. E esse ano de semana foi bem corrido para a gente. A gente não conseguiu gravar, mas hoje eu vim gravar para vocês e vim gravar uma coisinha que eu gosto muito, que é... Eu vou dizer... Cadê? Tem um gato, tem cachorro, tem tudo, olha só. Ai que fofinhos esses irmãos. Um gatinho, um cachorrinho. Mas o vídeo que eu vim gravar para vocês é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar uns mimos para os nossos bichos. A gente dá ovo cozido para melhorar, assim, ajuda muito na saúde deles. E também aqueles que ficam em viver, a gente dá repolho, a gente dá um verde. É isso que eu vou fazer hoje e convido vocês a irem fazer comigo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like nesse vídeo e segue a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Então, gente, aqui estão os meus ovos cozidos. A gente cozinha normal. E esses são ovos de garnizé. Geralmente o Ita coloca para chocar na chocadeira e o que já não está galado e tudo mais, a gente já corta e dá para eles. E, nossa, estava um dia muito lindo, mas começou a ventar muito. E olha só, não sei se dá para ver, já está dando uma fechada no tempo. Aqui do meu lado já tem duas. A gente dava o ovo cozido para a área e ela começou a comer ovo. Hoje em dia não come mais, mas ainda fica louca. Os primeiros que eu vou dar, gente, eu espero que eles façam o que eles fazem todo dia, que é ficar doido quando eu estou chegando com ovo cozido. Esses daqui, todos ficam, né? Eu vou me abaixar aqui e já vai me rodear de bicho. Mas olha só, eles ficam muito doidos. Aqui já tem gente chegando. Já sentiram que eu estou com ovo. Vamos lá. Ai, fazer as coisas com a mão só é difícil. Olha, olha, olha. Meu Deus, gente. Calma. Tem para todo mundo. Ai, meu Deus. Gente, eles amam demais. A parte da casca sempre dá uma quebrada no final para não deixar inteiro, né? Mas eu gosto de ficar segurando assim o ovo inteiro nesse começo. Eles comem muito mansinho, gente. Quando eu venho aqui para fora, toda vez que eu me abaixo, às vezes por nada, assim, só me baixei, eles acham que é ovo cozido os bichos, acham que eu vou dar comida e já chegam perto de mim. Ai, meu Deus. É difícil porque eu estou num espacinho pequeno aqui, ó. Eu tenho que... Ai, até na minha mão, às vezes, eles comem. Vamos ver se eles vão comer. Que fica a gema, ó. Estão vendo? Gente, isso ajuda muito a deixar eles mansinhos. Vou lá pegar mais, ó. Porque tem mais gente aqui interessada. Vamos lá pegar mais. Para, cara. Cara, não tem nada na minha mão. Agora vai ser doideira. Aira, fora. Ah, já roubaram, ó. Não consegui segurar. Ai, vocês estão errando o ovo. Estão pegando meu dedo. Aira. Aira quer comer. Eu tenho som. Mas calma, gente. Olha só. Mas já está muito frio já para eles. Eu vou dar... Sai, cara. Só vou dar esse ovo. E já vou botar eles no pinteiro de novo. Essa semana a gente viu como faz diferença criar pintinho na chocadeira e pintinho na choca. Porque esses pintinhos estão na chocadeira. A gente tentou botar no viveiro de ferro junto com os da Misty. Meu Deus, eu nem vi a galinha grande entrar. Calma, gente. Calma. A gente tira essa galinha grande aqui. Fechar. Pronto. Deixa fechar. Aí a gente tentou botar junto com os pintinhos da Misty. Só que eles não aguentaram de frio, gente. Já começaram a ficar encorujadinhos, assim. Isso que eles são maiores e mais empenados que os filhinhos da Misty. Então, para ver a resistência que se cria com a choca ao ar livre, assim, é muito maior. Pronto, gente. Ó, entrou a sebrade que não era daí também. Tem que enxutar eles. Esse aqui tá meio brocuchô. Então, tá. Vamos tirar os que não são daqui agora. Você não é daqui. Você também não é daqui. Pronto. Vou botar um paninho para terminar de filmar para vocês. Depois eu vou vir guardar eles. Que bonito da mãe. Tchau. Olha quem tá aqui. Aira. Ai, meu Deus. Eu tô muito apaixonada nessa ninhada. Essa é a ninhada que veio... Parte do criatório Spartacus e parte nasceu aqui em casa. Olha esse frisado. Olha essa de topete preto e branco, gente. Ai, sedoso. Que sedoso. Vai. Aira. Ai, não brinca com os pequenininhos. Olha só como eles amam, gente. Ai, meu Deus do céu. Como eu amo. Estão muito lindos, né? Esse frisado mesmo, quem acompanha a gente sabe que a gente não gostava muito de frisado. Mas paguei língua porque é um dos meus preferidos dessa ninhada. Aqui, ó. Sobrou na minha mão. Ai. Seus lindos. Tinha comido ainda? Ai, chegou os brutamontes. Ai, cara. Meu Deus do céu. Ai, derrubaram tudo aqui que eu tinha botado. Olha esse franguinho também tão bonito, né? E você, sedoso? Vem dar oi pro pessoal aqui. Oi? Oi, pessoal. Tô aqui no colo da minha mãe. Vai. Samanta, ó. Samantinho. Hum. Não sei, gente. Vamos lá. E agora eu vou dar também pros canários. Porque as fêmeas, é... Né? Já estão separados os casais ali. Pra fortalecer as fêmeas. O Itamar leva muito a sério dar ovo cozido pros canários. Principalmente quando tem pintinho já. Pintinho não é... Passarinhozinho, né? De filmar dando pros passarinhos. Acho que aqueles pintinhos não... Eles tão com a choca, ó. Não quiseram. Mas vocês querem, né? Duas. Vamos ver se eu... Jogar ali pra eles se eles vão comer. Ó, daí comeram, ó. Vamos ver se chega mais perto. Aqui, ó. Pipi, 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 pipi. A choca tá chegando perto. Ah, mas daí já chega os bruta-mãos. Ih, já mandaram andar. Vai, choca. E vocês? Tem aqui na minha mão? Vão comer na minha mão? Vai ou não vai? Não vai, né? Ai, rá. Deixa. Mais um pouquinho pra eles, né? São nossos xodozinhos. Lindos. Agora eu vou pegar um pouco de verde pros grandes. Tchau. É, tchau. Lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para você que chegou até o final do vídeo, então eu vou deixar um presentinho aqui, porque é difícil o povo chegar, né? Mas então para você que chegou, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Olha que ela está chocando os ovos da cança. Dois ovos a gente colocou aqui para ela chocar. E a gente não comentou nada ainda lá no Instagram, não contou para ninguém. Então você que está acompanhando o nosso vídeo sempre até o final, que sempre assiste, está sabendo já agora. A gente não sabe se eles estão galados ou não. Eu nunca vi, a gente nunca viu, mas é porque a Lagoas fica aqui atrás, né? Eu fico quase o dia inteiro dentro de casa trabalhando. Então agora é esperar. Eu espero muito que estejam galados. E é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos, por comentar. Por compartilhar esse vídeo com quem você conhece. E assim a gente encerra o vídeo, ó. Eu rodeada. Gato de um lado, cachorro do outro. Carlinho aqui. Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo.